Gente, pra vocês que estão com o cabelo caindo, quebrando, quer fortalecer e dar crescimento acelerado pro cabelo, eu vou ensinar vocês a fazer um shampoo bomba maravilhoso, com três especiarias que vai deixar o seu cabelo super, super, super bonito, tá? Ó o que vocês vão precisar, ó. Canela em pau, tá? Vocês colocam no seu shampoo, de preferência, qualquer shampoo que você use, tá? Vão precisar de colocar anis estrelado, ó. Anis estrelado, gente, ó, vocês colocam meia dúzia desse anis estrelado no seu shampoo, ó. Vai colocando e já vai curtindo no seu shampoo e depois vocês vão precisar, ó, de colocar um pouquinho de cravo da Índia. A quantidade, gente, é mais ou menos uns 20 cravos da Índia. Aí você coloca isso aqui no seu shampoo, ó, deixa curtir por alguns dias, ó, já mistura. E essa mistura você pode coar depois que ficar três dias nessa concentração pra você poder usar o seu shampoo.